O Nuvinho tá tratado, o mundo viu tá querendo Eu nem pensei duas vezes, o Nuvinho tá usado Ô novinho, gostosinho, por favor, não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão Com o patrão é presentinho, com você é sua tesão Ô novinho, não gama não, hein, não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão Não gama não, hein, não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão O novinho tá carado, o novinho tá querendo Eu nem pensei duas vezes, por novinho eu tô fernando O novinho, gostosinho, por favor não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão Com o patrão é presentinho, com você é sua tesão O novinho, não gama não, hein, não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão Não gama não, hein, não gama não Você não tem condições de competir com o meu patrão I 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